As comissões do Senado começam os trabalhos desta terça-feira, às 8 da manhã. Vamos voltar ao telão para conferir a pauta. A primeira reunião vai ser da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A partir das 8, os senadores vão debater com especialistas novas regras para agrotóxicos. Já a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar projetos a partir das 9 horas. Um deles proíbe o uso de animais em testes de produtos cosméticos. Às 9 e meia, a Comissão de Constituição e Justiça deve começar a votar autoridades. E para as 10 horas, está marcada a reunião da Comissão de Relações Exteriores, que vai votar indicações de autoridades e de acordos internacionais. E às 11 horas, deve começar a reunião da Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores vão votar projetos como o que incentiva a formação de redes de coleta e doação de alimentos para entidades de assistência social. Às 2 da tarde, a Comissão de Educação faz mais uma audiência pública para discutir ensino domiciliar. E às 2 e meia, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle vota requerimentos e projetos. Um deles prevê a devolução do frete no caso de atraso na entrega da mercadoria.